E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estou aqui com o meu irmão, meu amigo, vereador, guarda civil municipal no Rio de Janeiro, Dionísio Moura. Tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. Estamos no simpósio que aconteceu aqui em Salvador e tenho certeza que foi um aprendizado muito grande nessas palestras, nessas oportunidades que tivemos de conversa lá. Com certeza. Ele é o Miranda. Primeiramente quero te parabenizar por esse excelente trabalho de comunicação com as Guardas Municipais do Brasil através do seu canal Azul Marinho. Segundo, que nós realmente estamos aqui, terminou, terminou agora, ficou aquele gostinho de quero mais, mas foi o primeiro simpósio nacional das Guardas Municipais promovido por um movimento importante que é o Movimento UNA, Movimento Nação Azul Marinho. E aqui nós pudemos discutir, nós conseguimos discutir vários assuntos importantes, principalmente com essa pauta que é pleito dos Guardas Municipais do Brasil nesse momento, que é a questão da aposentadoria especial. Interessante, pois muitas vezes conversamos no Facebook, no WhatsApp, mas nós não tínhamos essa iniciativa que nós devemos ao UNA de reunir. Então o que aconteceu aqui foi tirar as discussões das redes sociais e dizer, lideranças, guardas municipais do Brasil todo, venham para que nós possamos discutir e sair em documento. Eu acredito que os direcionamentos foram interessantes, pois foi técnico, foi técnico a parte jurídica, a parte política e também tivemos três estímulos e motivações também. Agora, para quem está nos assistindo, como que é possível, para que todos hoje que estão acompanhando, principalmente a questão previdenciária, para eles colaborarem? Como pode o Guarda Municipal colaborar nessa causa? Importantíssimo, Eliel, boa pergunta e bom questionamento também. Olha, nós temos diversos guardas municipais que de alguma maneira têm acesso, conseguem encontrar algum político, deputado federal ou conhecem alguém que trabalha com deputado federal. é preciso buscar esses parlamentares e dizer a eles o seguinte, o senhor precisa apoiar a inclusão das guardas municipais na PEC, que é a PEC nº 6, mas a PEC que está tratando a reforma da Previdência. Pois, aí dois pontos, as guardas têm atividade de natureza policial e por isso precisam ser tratadas como policiais, assim como estão sendo tratados outros policiais. apenas isso, e dizer a eles para buscarem já, inclusive, o apoio às emendas que já estão sendo tratadas, pois criando mais emendas, pode acontecer um apensamento, vão ser apensadas e isso pode trazer transtorno. Você precisa mandar e-mails para os deputados federais, vai no site da Câmara dos Deputados Federais, na internet, escreve isso no Google, acha lá porque tem os e-mails de todos os deputados federais, faça esse apelo aos deputados federais e mantenham-se conectados os movimentos dos guardas do Brasil. Nós temos o Conselho Nacional, a Conferência Nacional, as marchas do Marinho do companheiro naval, nós temos várias frentes parlamentares de guardas que são vereadores, como o caso do Policarpo Goiano, Pedro Bueno, lá de Belo Horizonte, o Márcio Cruz também, lá no Recife. Nós temos, mantém-se conectado, vamos articular, vamos nos unir e vamos nos mobilizar em prol de encontrar esses deputados. Ah, mas eu conheço um deputado estadual. serve também, porque ele está numa bancada política, ou seja, um partido político que também tem lá em Brasília. Ele consegue alcançar. Eu tenho um amigo vereador, ele consegue articular. Então vamos articular com os políticos do Brasil para que as guardas sejam incluídas na PEC da Reforma da Previdência. Perfeito, contundência. A forma que nós vamos falar, ela depende de onde nós vamos falar. A parte técnica, a Lei 3.022, falar de Constituição, o artigo 4.4, parágrafo 8º, tem sim seu espaço. Mas com os vereadores, com os deputados estaduais, com os deputados federais, se tiver qualquer assessor mais próximo do Presidente da República, é a linguagem simples e pura. Natureza policial, guarda municipal os mesmos riscos, a mesma função que a Polícia Militar exerce e nós precisamos que saem incluídos, porque a linguagem é importante, que às vezes nós vamos não ter o tempo suficiente de horas para falar com o deputado. Tem três minutos, dois minutos e tem que ter a sua atividade. Perfeito, perfeito. Muito legal. Jones, você é um irmão, um amigo, não só dos guardas municipais do Rio, mas dos guardas municipais do Brasil. Então, para que nós fechemos esse vídeo, você pode dar um abraço que simboliza a reação de todos os guardas municipais que você tem. Você é recíproco. Valeu, parabéns. Muito obrigado. Tamo junto.